Tá gravando? Pode ir? Vou cantar aquela igreja Mamei seu amigo porque cê é otário Será que caixa nesse beat? Vou mandar, vou mandar Ai, Mel, grava esse beat pra mim Mamei seu amigo porque cê é otário Quis me arrastar e explanou errado Te ofender, sei que não é pecado Se é pessoal, então eu mesma faço Nessa vida nunca correu por mim Então para de me chamar de interesseira Amor, seu carro não paga boleto Minha conta de luz não paguei com a buz Abriu a brecha pra ter esculache Para de surto, você é menino Jogo misu no potinho de balde Lupa na cara e achar que é bandido Não me interessa com quem você corre Não me atrasa que eu não tô com tempo Não te respeito porque não merece Se é o que deseja vai ficar querendo Tô conquistando e fazendo meus corre Tô muito foda naquilo que eu faço Quem desmerece tudo que eu trabalho Tentou se envolver e não achou espaço Faz um favor, me chama pelo nome Não sou a louca que meteu o louco Você quer história pra contar pros outros Eu dou minha versão sem fazer muito esforço E vai pular na bala com as coisas na mente Te lembro verdade, batendo de frente Isso você sabe, quem cala consente Você vive jurando, mas quem jura mente Mamma me seu amigo porque você é otário Vai me odiar porque você sabe que tudo é verdade Quando eu passar, eles vão comentar Olha a mais chave, vou me orgulhar Eu não sou qualquer uma e você late Que eu não presto, dou risada Te falta maturidade pra sumir, né? Pra sumir, né? Mamei seu amigo porque você é otário Quis me arrastar em esse plano errado Te ofender, sei que não é pecado Se é pessoal, então eu mesma faço Nessa vida a louca correu por mim Então para de me chamar de interesseira Amor, seu carro não paga boleto Minha conta de luz não paguei com a...